Vamos falar de coisa agradável? Quem que gosta de música? Deixa eu te levar pra conhecer o Lucas. Coloca aqui, olha só. O menino é animado, viu? E ele me fez um convite pra ir lá na casa dele, fazer uma visita. Falou, olha, vem aqui tomar um café na minha casa e eu vou tocar sanfona, vou tocar acordeon, gaita pro pessoal da Tribuna do Povo. E eu quero mostrar pra você na reportagem agora. Não sai daí, porque você vai assistir comigo essa reportagem espetacular, veja. Lucas tem só 11 anos. Apesar da pouca idade, quando o assunto é música, ele demonstra sua habilidade e maturidade como um adulto. O garoto leva a relação com o acordeon muito a sério. A brincadeira de fazer barulho com o instrumento começou quando ele tinha 4 anos. Aqui, Lucas aparece ao lado do avô Antenor. A medida que foi crescendo, Lucas quis aprender mais e em pouco tempo já estava se apresentando em público. O menino já dava indícios sobre o que pensa a respeito do futuro na música. Do que me adianta viver na cidade? Por onde passa com o instrumento, Lucas chama a atenção. O desejo de se apresentar em público, canta alto, dentro do coração do menino que quer usar a música para despertar a felicidade em muitas pessoas. Pensa num garoto que faz coisas com instrumento que muita gente grande não consegue. Isso porque o acordeon é muito difícil de tocar, né, Lucas? O acordeon é que nem bicicleta. No início é difícil, mas no final vai que vai. Muita coisa mudou para você desde quando você começou como criança e hoje já tendo um instrumento maior, mais completo? Mudou como eu toco, né, que eu melhorei e a minha voz também foi mudando. Você está se aperfeiçoando. Sim. Tem uma imagem que aparece você e o seu avô tocando ali, você está só fazendo barulho, atrapalhando o teu avô. Quando você vive um momento como esse ao lado dele, o que você pensa hoje, já que você está crescendo? Eu penso que é muito legal esse momento entre nós. São boas memórias para guardar de recordação. Isso. Existe algo que é muito difícil para quem quer começar a aprender o acordeon? Existe. Seria aprender o ritmo, que é a baixaria. Isso aqui chama baixaria? Sim, os baixos. Daí aprender o ritmo, ó. Isso daí é muito iniciante e eu também tive dificuldades para aprender. Quantos botões tem aqui desse lado? Tem 120 botões aqui. Então, de acordo com como você vai pressionando, muda o som? Muda. Isso só aprende à medida que começa a estudar? Sim. É difícil aprender sozinho? Sim, é bem difícil aprender sozinho. E quem que te incentivou a aprender, a levar a sério tocar acordeon? O meu pai e o meu padrinho. E meu padrinho tinha uma gaita e eu tocava com ele. Desde pequenininho? E o que você pensa da tua vida com relação à música e ao instrumento? O que você quer fazer? Eu quero ser famoso e tocar em vários shows, assim. Agora, você toca em supermercado, toca na creche com a garotada, toca no quintal de casa, se apresenta em todo lugar. E como é que foi tocar no supermercado? Foi legal, porque eu toquei e daí, como era a inauguração, tinha carne e daí eu fui comendo e fui tocar. Então, você fez o útil ao agradável. Sim. Agora há pouco, você estava tocando uma música aqui, enquanto a gente preparava a gravação, que é Brasileirinho. E é uma música muito difícil, não é? É, a Brasileirinho já é para quem está há um pouquinho mais de tempo na gaita. Mais avançado. Mais avançado. Mostra um trechinho para a gente ouvir. E tem alguma música sua que é preferida para a gente poder encerrar essa nossa conversa? Tem. Qual é? É a Criado em Galpão. Mostra para mim? Mostra. É bacana demais ver um garoto com tão pouca idade assim, só tem 11 anos e tanta habilidade. Lucas, eu fiquei muito feliz de conhecer você. Muito obrigado por me receber na tua casa. Me emociona contar a história de pessoas aqui na Tribuna do Povo. E esta é uma das coisas que eu mais gosto. É que as pessoas saibam quem são as pessoas que merecem ser vistas na televisão. Não é? Não é? Não é? .